No tag de volta aí galera, vamos para mais um vídeo e olha essa bomba galera, o apresentador Luciano Huck deve deixar a Rede Globo aí muito em breve e cara, ele pode ser demitido, porque a emissora já falou que se o Luciano Huck seguir com a ideia que ele quer, ele vai ser demitido e que ideia é essa? Ele quer ser candidato à presidência, isso mesmo, Luciano Huck da Globo reuniu-se na segunda-feira da semana passada com o time de peso do PSDB, do DEM e do Cidadania para comunicar sua disposição em concorrer à presidência da república em 2022. E informou na quinta-feira dia 26 ao jornalista Teles Farias no UOL, então segundo Teles Farias, o encontro ocorreu durante o jantar na casa do apresentador do Rio de Janeiro. Estavam presentes o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o economista Armínio Fraga, o presidente da Câmara Rodrigo Maia, o presidente do DM e o prefeito de Salvador ACM Neto e os ex-ministros Mendonça Filho e Raul Jungmann. O presidente do Cidadania Roberto Freire, o líder do partido na Câmara, Daniel Coelho do Pernambuco e os empresários Leandro Machado do Movimento Agora e Eduardo Mufares do Renova Brasil. Todos os presentes na reunião, relata o Teles Farias, disseram ser simpáticos à candidatura, mas a opinião generalizada, inclusive do provável candidato, é de que é muito cedo para qualquer anúncio. Hulk ensaiou uma candidatura em 2018, mas desistiu depois que a Globo deixou claro que ele não só teria que se desligar da emissora, como também não voltaria aos seus quadros caso fosse derrotado. Então, ou seja, a Globo já disse, vai querer ser presidente? Beleza, vai cair fora da Rede Globo, vai ser demitido, vai perder os seus quadros que você tem e não vai voltar aqui para a emissora. Então, é a escolha que ele deve estar fazendo daqui a alguns anos. Ele vai se candidatar à presidência e pode estar aí dando adeus à Rede Globo. O que vocês acham sobre isso, da saída dele, da possível candidatura à presidência? Então, deixem aí nos comentários para a gente saber a opinião de vocês. Beleza, galera? Então é isso aí, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho